Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, bênção, temos hoje mais um dia, mais um dia que nós vamos orar juntos e hoje nós vamos aprender a oração no secreto, o que que significa orar no secreto, como isso acontece, que lugar secreto é esse, se é um lugar, se é um lugar no nosso coração, na nossa vida. Eu estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo, que está aqui hoje ao meu lado e junto nós vamos ter esse tempo de oração com vocês. Amém, queridos, muito bom dia, graça e paz, nós queremos declarar hoje que é um dia que o Senhor nos fez, é o dia que o Senhor fez para que nós encontrássemos com Ele. Sobre oração no secreto e o poder da oração no secreto, Jesus, no discurso das bem-aventuranças, Ele declara, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, então seu pai que vem em secreto o recompensará publicamente. Existe uma resposta de Deus quando nós oramos no secreto, embora a gente saiba que Deus está em todo lugar, embora a gente saiba que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, o nosso Deus fala sobre um lugar onde Ele nos encontra conosco. O texto, ele fala sobre um quarto, sobre uma porta que é fechada. No grego, mais antigo, o termo significa um lugar onde ninguém suspeitaria encontrar alguém orando, onde somente uma pessoa. Ele fala da intimidade, o seu quarto é apenas seu, somente você tem acesso a esse lugar, então é um lugar privativo. Esse lugar privativo ilustra bem o sentido da palavra secreto, onde as pessoas não têm acesso, é um lugar onde ninguém vê. Com esse ensino, Jesus faz um contraste com os lugares públicos, onde era costumeiro ver pessoas orando, sejam nas sinagogas, sejam nas ruas, então é importante. O lugar do segredo, o lugar onde as portas estão fechadas. Então, para frisar ainda mais, Jesus disse que não era somente um lugar onde nenhuma outra pessoa pudesse entrar, mas também um lugar onde você não deve deixar ninguém entrar. Não é só uma pessoa não poder entrar, mas você impedir que essa pessoa entre. Ou seja, Jesus não está censurando a oração pública e não está estabelecendo uma regra acerca da oração, mas Ele está enfatizando a necessidade da intimidade quando você orar. Quando a gente fala sobre Deus, é interessante como é que... Nós sabemos que Deus é invisível, mas a palavra diz que a gente pode ir tateando encontrá-Lo. Existe aqui uma alusão ao lugar chamado Santo dos Santos. É um lugar onde só o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar num único dia. É um local chamado de local da intimidade com Deus. O lugar onde se manifesta a chequenar, a presença de Deus. É o lugar onde a verdadeira oração é oferecida, mas é o lugar onde Deus traz resposta. Oração em secreto significa que a gente fecha a porta. Você pode fazer no seu quarto, você pode fazer no seu banheiro, você pode fazer no seu carro, você pode fazer na sua empresa, mas é uma oração que apenas você e Deus sabem. É o lugar onde você fecha as portas para as dúvidas, para as incapacidades, para aquilo que a gente não conhece, para as nossas limitações, para aquilo que a gente não vê. E é onde Deus recompensa com certeza, com fé, com poder, com sabedoria, com a sua presença e com a sua revelação. Quando nós fechamos a porta e oramos em secreto, nós temos o que a gente pode chamar de atendimento personalizado. É o atendimento privilegiado, aonde nós não nos distraímos e aonde Deus vai dar para a gente um local, uma posição onde nós temos um local de privilégio. Dentre esses benefícios, nós sabemos que Deus é nosso pai. Quando você orar, fecha a porta do teu quarto. Ora em secreto e o teu pai te recompensará publicamente. A Bíblia fala sobre tesouros secretos. A Bíblia fala sobre um Deus que os olhos não viram, os ouvidos não viram, nem jamais penetrou na mente, no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9, fala sobre um Deus que a gente não pode ver, mas a gente pode encontrar. Em Provérbios 2, 24, diz-se tu procurares a sabedoria, a prata, como tesouros escondidos a procurares, você vai encontrar. Então, a oração em secreto é a oração que você encontra sem nenhuma barreira a Deus, onde você encontra nenhuma barreira no lugar de Deus. Existe um ambiente onde pai e filho se encontram, onde pai que está nos céus e as filhas se encontram. Um lugar onde nós não recebemos espírito de medo, de covardia, mas o espírito de adoção de filhos. Aliás, a Bíblia diz em Romanos 8, 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, não recebestes o espírito de adoção, baseados no qual nós chamamos Deus de pai ou Abba Pai. É isso que testifica que nós somos, que nós somos filhos de Deus. Essa oração em secreto nos leva a um louvor especial, nos leva a uma adoração especial. Existe uma garantia de que Deus nos vê ali no secreto, Deus nos vê. Existe uma certeza de uma promessa, ali no secreto ele nos recompensa. Ali a sua majestade e ali no secreto vem uma resposta do amor do nosso pai, amém? Vamos orar agora sobre essa oração no secreto em nome de Jesus. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Amém. Pai, em nome do teu filho Jesus, Senhor, eu quero colocar agora cada vida diante do Senhor, cada pessoa que está nos assistindo, nos seguindo em oração. Pai, eu quero pedir que o Senhor esteja falando com cada um deles, trazendo a cada um deles, revelando um lugar especial de intimidade. Um lugar que eles possam realmente se quebrantar, se humilhar diante do Senhor, serem verdadeiros com o Senhor, sabendo que o Senhor é um pai, é um Deus maravilhoso, um pai amável, de confiança. Que o Senhor quer tudo para a gente de melhor e que haja, Senhor, realmente, sejamos verdadeiros com o Senhor. O Senhor providencia esse lugar, esse espaço, que haja um verdadeiro encontro, um encontro pessoal de cada um com o Senhor. Que os seus corações estejam sempre puros, quebrantados, fiéis, entregues ao Senhor para ouvir a tua palavra, para seguirem, Deus, os seus conselhos, os seus preciosos conselhos. O Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, constrói no coração de cada um deles, constrói, estabelece um espaço de encontro, um lugar privado, um lugar reservado. Especialmente para que cada um tenha, Senhor, um encontro com o Senhor, se entregue nos seus braços verdadeiramente, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Se você puder, ore comigo, diga assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus. Eu entro nessa manhã, nesse lugar chamado de Santo dos Santos, esse lugar do nosso encontro secreto. Só o Senhor conhece o meu coração, as minhas lágrimas, as minhas ansiedades. Só o Senhor conhece os meus fracassos, só o Senhor conhece as minhas vitórias, só o Senhor conhece plenamente o meu coração. Tu me sondas e me conheces, conhece o meu caminhar, o meu levantar, o meu deitar. Só sabes quando eu descanso e ainda antes da palavra sair da minha boca, tu já o conheces. Então hoje eu quero fechar as portas de toda a incredulidade e entrar nesse lugar privilegiado, onde minha oração encontra no Senhor uma resposta. É aqui, Pai, que o Senhor me recompensa publicamente. Existem pessoas vivendo de aparência, pessoas vivendo de apresentações nas redes sociais, mas que estão experimentando mentiras em suas vidas, são sofredoras. E hoje eu quero apresentar apenas ao Senhor o meu clamor. Porque o Senhor é o Deus que coloca uma mesa, prepara uma mesa farta diante dos meus adversários. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que esse momento, esses momentos se repitam, que eu possa experimentar com o Senhor esse seu cuidado, esse seu carinho e as respostas que só o Senhor pode dar na minha vida. Então eu hoje começo a minha jornada aonde nos encontramos diariamente nesse santo dos santos, nesse lugar de segredo e aonde o Senhor vai me recompensar, vai me privilegiar. Em todo o tempo e publicamente, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, pastor da Igreja Batista do Borrentiro, junto com a minha esposa, pastora Fabíola Lobo. Nós nos encontramos e temos o privilégio de nos encontrar com o Senhor aqui todos os dias. Aqueles que têm nos seguido na área de libertação, os nossos cursos estão numa plataforma de ensino à distância, cujo link é cursos.pastorlobo.com. Tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Exos do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal que você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.